oi menino tá só junto aqui? Oi! Tô procurando a Dona Isaura é a senhora? Abre! Abre! Tá vendo aquela barraquinha lá embaixo? Oh! Meu Deus! O que foi? Tem que dar uma criança quando a Dona Isa dá as fotos pra ela? Eu não te conheço Nunca te vi na vida E olha bem pra minha cara ver se eu perdi alguma coisa em bambu Vamos querido, desculpa seu Caio Eu não vou te levar pra casa Não vou Caio me leva pra casa Eu não vou te levar pra casa Não vou! Caio me leva pra casa Entra aí Laurinha, para de bobeira Eu não aguento ela Eu não vou te levar pra casa Eu não vou te levar pra casa Não vou te levar pra casa Eu não vou te levar pra casa Eu não vou te levar pra casa Eu não vou te levar pra casa